Bom pessoal, aqui é Maroni Beckmann, professor de matemática da rede estadual de ensino. Estamos aqui no programa hashtag Fica em Casa Aprendendo e hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de análise combinatória. Já até comentamos aqui sobre o princípio fundamental da contagem, que é a base dos problemas de análise combinatória. E o que é análise combinatória? Já falou aqui, é o ramo da matemática responsável por estudar os problemas de contagem. E o instrumento que serve de base para os problemas de contagem é o princípio fundamental da contagem. Então a maioria dos problemas de contagem você pode utilizar esse princípio. Além dos outros problemas de análise combinatória, como combinação, arranjo, que você também pode utilizar o princípio fundamental. Lembrando só o que é o princípio fundamental da contagem. Imagine uma situação aqui que eu tenho três calças e tenho quatro camisas e eu não quero repetir minha roupa, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de me vestir sem repetições. Então veja bem, eu posso fazer isso através do princípio. Quantas possibilidades eu tenho de calça? Tenho quatro calças, então quatro possibilidades de calça. Quantas camisas eu tenho? Três. Então para eu saber de quantas maneiras diferentes eu vou poder me vestir, basta multiplicar o quatro pelo três que dá doze. Esse é o princípio fundamental da contagem. Já falamos aqui em aulas passadas, hoje é uma aula onde a gente vai fazer exercícios de fixação, resolver alguns problemas aplicando esse princípio. Então vamos lá para a primeira questão. Olha só, para ir à praia, Silvia pretende colocar um biquíni e uma canga. Sabendo que ela possui cinco biquínis diferentes e três modelos de canga. Determine o número de maneiras distintas de Silvia se vestir. Então muito parecido com o que eu falei há pouco. Você tem aqui o biquíni, vamos supor que aqui seja a quantidade de biquínis que Silvia tem. E aqui você tem a quantidade de cangas que Silvia tem. Silvia tem uma quantidade de cada um desses itens aqui. Então quantos biquínis ela tem? Ela tem cinco. Tem cinco biquínis. Ok? E quantas cangas ela tem? Ela tem três. três cangas. Então para eu saber de quantas maneiras diferentes ela pode ir à praia vestindo um biquíni e uma canga, basta você multiplicar aqui essas possibilidades. Bastante simples. Então você tem quinze maneiras diferentes. Quinze possibilidades diferentes de Silvia ir à praia usando um biquíni e uma canga. Então para resolver o problema eu usei o princípio fundamental da contagem. Ok? Vamos para a próxima questão. Um restaurante oferece almoço de vinte reais incluindo entrada, prato principal e sobremesa. De quantas formas diferentes um cliente pode fazer seu pedido se existem quatro opções de entrada, três opções de prato principal e duas opções de sobremesa. Tá? Então de quantas maneiras diferentes a pessoa pode se servir de um prato principal, uma sobremesa e uma entrada. Tá? Então vamos resolver a questão. Beleza. Então vamos colocar aqui nessa reta a quantidade de entradas. A quantidade de entradas. Certo? Vamos colocar aqui a quantidade do prato principal. Quantas opções de prato principal tem. E vamos colocar aqui a quantidade de sobremesas. Quantas sobremesas tem. Tá? Então vamos olhar os dados. São quatro opções de entrada. Então você tem quatro opções aqui de entrada. Certo? Você tem três opções de prato principal. Então você coloca aqui a quantidade de prato principal que são três. E você também tem duas opções de sobremesa. Ok? Dois. Então para eu saber de quantas maneiras ele pode se servir por um prato principal, uma sobremesa e uma entrada, basta você multiplicar as possibilidades. Tá? Então você vai pegar quatro multiplicado por três. Então você tem aqui um total de vinte e quatro possibilidades. São vinte e quatro maneiras diferentes que ele pode jantar. Veja como é bastante simples, né? Olha só. Vamos lá. Questão de número três. tomando os algarismos ímpares, como para formar números com quatro algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por cinco que esse pode obter. Tá? Então vamos prestar bem atenção que aí já é um pouquinho diferente, né? Então, ler novamente. Tomando os algarismos ímpares para formar números com quatro algarismos, a quantidade de números divisíveis por cinco. Então vamos lá. Primeiro, quais são os números ímpares, né? Eu tenho que saber quais os números que eu vou poder formar. Então os números ímpares são um, três, cinco, sete e nove. É isso? Um, três, cinco, sete e nove são os números ímpares. Os números que eu vou formar são números de quatro algarismos. Quatro ou quatro dígitos. Só que aí a gente tem que prestar bem atenção numa coisa. A questão fala que os números eles devem ser divisíveis por cinco. Para ser divisível por cinco, ele tem que ser um múltiplo de cinco. E o número múltiplo de cinco, ele termina ou em zero ou em cinco. Só que não tem o zero aqui. Então o número que eu vou formar, ele obrigatoriamente tem que ter cinco no final. Tá? Por quê? Porque ele quer saber quais são divisíveis por cinco. Para ser divisível por cinco, ele tem que terminar em cinco. Como a questão fala também em quantos algarismos distintos, quantos algarismos eu posso colocar aqui? Ah, pessoal, são cinco algarismos. Não. Porque como ele fala que os algarismos são distintos, eu não posso colocar os cinco. Tá? Então aqui eu vou ter apenas quatro possibilidades. Nesse primeiro algarismo eu tenho quatro possibilidades. Porque eu não posso colocar os cinco, porque eu já coloquei aqui. E aqui, quantas possibilidades é que eu tenho? Olha, aqui eu já não posso colocar os cinco, nem posso colocar o elemento que eu coloquei aqui. Veja só, eu não posso colocar os cinco que já está aqui, nem o elemento que eu coloquei aqui. Então eu vou ter aqui, para esse algarismo, apenas três possibilidades. E para esse último, eu não posso colocar o algarismo que eu coloquei aqui. Eu não posso colocar o algarismo que eu coloquei aqui. E eu não posso colocar o cinco. Ou seja, restam apenas duas opções. Certo? E nesse último aqui, eu tenho apenas uma opção. Que eu tenho que colocar o cinco. Então, se eu aplicar agora o princípio, eu vou poder formar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 possibilidades. 24 números. Usando os números ímpares, que a questão fala, números distintos. Se ele não falasse em números distintos, aí não. Aqui eu teria cinco possibilidades, aqui eu teria cinco. Mas como ele fala que os algarismos são distintos, não pode haver repetição, turma. Presta bem atenção nesses detalhes. Que é importante a gente interpretar bem a questão, para a gente não errar bobagem. Ok? Claro. Então vamos para a próxima questão. Tomando algarismos ímpares, 250 candidatos submeteram-se a uma prova com cinco questões de múltipla escolha. Cada questão com três alternativas. E uma única resposta correta. Admitindo-se que todos os candidatos assinalaram para cada uma uma única alternativa, pode-se afirmar que, pelo menos, um candidato errou todas as respostas. Dois candidatos assinalaram exatamente as mesmas alternativas. Um candidato acertou todas as respostas. A metade dos candidatos acertou mais de 50% das respostas. E a metade dos candidatos errou mais de 50% das respostas. Então vamos lá para a questão. Olha só. Primeiro, eu tenho que analisar o total de pessoas. Eu tenho um total aqui, turma. Um total de 250 candidatos. 250 candidatos. Certo? 250 candidatos. Cada questão respondeu cinco questões. E cada questão tem três alternativas. Então foram cinco questões que foram respondidas. Cinco questões. E cada questão dessa aqui tem três alternativas. O que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular quantas possibilidades de resposta existem. Nessa situação. De cinco questões. Eu tenho cinco questões. E cada questão tem três opções. Certo? Cada questão dessa tem três opções. Olha só. Então veja bem. Então essa aqui tem três opções. Vamos supor que tenha A, B e C. Ela pode ser A, pode ser B, pode ser C. Essa outra questão. Essa aqui é a primeira questão. Aqui é a segunda questão. Aqui é a terceira questão. Aqui é a quarta questão. E aqui é a quinta questão. Certo? Então vamos supor que na primeira questão, supor não. É, são três opções. A segunda questão também você tem três opções. Certo? A terceira questão também você tem três opções. A quarta questão também você pode marcar qualquer uma das três opções. Certo? E aqui na quinta questão você tem três opções também. Olha, se eu for fazer essa multiplicação, eu vou saber quantas possibilidades eu tenho de respostas. Quantas respostas ou sequência de respostas eu posso formar nessa situação aí. Basta eu multiplicar. Três. Multiplicado por três. Multiplicado por três. Multiplicado por três. Multiplicado por três. Que eu posso representar isso aqui também através de potência. Posso dizer que isso aqui é 3 elevado a quinta. Certo? Então isso aqui, se você fizer essa conta, você vai encontrar 243 possibilidades de resposta. Ora, turma, se tem 243 respostas possíveis ou sequência de respostas possíveis e você tem 250 candidatos, então teve gente que teve resposta igual. Por quê? Porque o número de candidatos que fizeram a prova, que são 250, ele é maior do número de respostas possíveis. Então a única opção ali que pode ser verdadeira é a letra B. Dois candidatos assinalaram exatamente as mesmas alternativas. Na verdade, pelo menos dois candidatos assinalaram exatamente a mesma alternativa. Porque eu tenho mais gente fazendo prova do que possibilidade. No caso, foram sete. Certo? Então, questãozinha boa também de análise combinatória de princípio fundamental da contagem. Ok? Vamos responder aqui essa sétima questão. Em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas três letras. Na linguagem dessa civilização, as palavras de um a quatro letras. Então existiam palavras de um a quatro letras. Existe palavra com uma letra só. Existe a palavra com duas letras. Existe palavra com três letras. Existe palavra de quatro com quatro letras. Certo? Então ele quer saber quantas palavras existiam na linguagem dessa civilização. Quantas palavras existiam na linguagem dessa civilização. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Olha só. Nós temos aqui quantas letras? O total de letras. Nós temos aqui três letras. Três letras. O alfabeto dele só tem três letras. Só que aí é o seguinte. Existiam palavras... Com uma letra só. Olha, essa palavra com uma letra, você tem quantas possibilidades? Eu tenho três. Eu tenho três possibilidades aí. Três possibilidades. Você pode colocar qualquer uma das três letras. Mas ele tem palavras também com duas letras, né? Porque ele fala de palavras de um a quatro. Então tem palavras que têm duas letras. Vamos analisar aqui as palavras que têm duas letras. Olha só. Então aqui você tem três possibilidades. Aqui você pode usar na primeira letra qualquer uma das três. E aqui também você pode colocar qualquer uma das três. Então quantas palavras com duas letras eu tenho? Eu tenho nove. Usando o princípio fundamental da contagem. Eu tenho nove palavras. Com duas letras. Certo? Vamos analisar agora a quantidade de palavras. Palavras com três letras. Palavras com três letras. Então você tem aqui, na verdade, três opções. Então aqui você tem três. Aqui nesse primeiro você tem três. E aqui você tem três. Porque você pode colocar qualquer uma das três letras do alfabeto. Então nesse caso aqui eu vou ter 27 palavras. 27 palavras com três letras. E para finalizar, eu tenho palavras com quatro letras. Palavras com quatro letras. Certo? Então vamos ver quantas palavras com quatro letras existem aí nesse alfabeto. Então você tem aqui. Então nessa primeira eu tenho três opções. Nessa segunda eu tenho três opções. Nessa terceira eu tenho três opções. E na quarta aqui eu tenho três opções também. Se eu for fazer o princípio, aplicar o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar esses elementos aqui, eu vou ter no caso 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27 e 27 vezes 3 dá 81 palavras. Eu tenho aqui 81 palavras. Ora, galera, então o que a gente vai fazer agora para saber o total? Eu vou calcular quantas palavras tem com uma letra, quantas palavras tem com duas, quantas palavras tem com três e quantas palavras eu tenho com quatro. Na verdade, agora eu vou basta você somar. Você tem o 3 somado com 9, somado com 27, somado com 81. 3 mais 9 dá 12. É isso. Então, somando aí 12 com 108, você vai ter 120 palavras. Então esse alfabeto, ele pode formar 120 palavras no total. Certo? Com essas três letras. Então a gente usou aí o princípio fundamental da contagem para poder resolver o problema da civilização. Você tem 120 palavras possíveis que você pode formar com essas três letras. Galera, análise combinatória, toda ela é baseada no princípio fundamental da contagem, na multiplicação de possibilidades. São várias e várias situações, tanto questões que você vai fazer de concurso, não tem uma situação que você pode se deparar na sua vida, onde você precisa saber a quantidade e possibilidades de alguma coisa. De uma senha, quantas senhas possíveis. A gente pode utilizar esse princípio aqui, que ele é bastante útil na resolução de problemas com contagem. Ok? Então, até a próxima. Hashtag Fica em Casa Aprendendo. Tchau.